Você se lembra da Rosinere, fogueteira do jogo Brasil e Chile? Pois é, ela depois ontem e a Justiça Cível de São Gonçalo dá a sentença sobre a ação imposta pela CBF contra ela em 20 dias. Rosinere pode ter que pagar uma multa de 12 mil dólares. O estrelato de Rosinere foi tão rápido quanto a explosão do foguete. Quase um ano depois, a dor de cabeça que antes era de Rurras, agora é de Rosinere. Antes do Rojão no Maracanã, ela era funcionária pública, casada e morava no Rio de Janeiro. Hoje ela está desempregada, separada do marido e veio para Brasília, mora aqui nesta casa, no Guaraum. Rosinere passa o dia cuidando da casa, uma rotina que só é quebrada quando ela se recorda dos momentos em que foi manchete em todo o mundo. O seu julgamento vai ser estar com expectativa, estar com medo, como é que está? Olha, eu estou cheia de medo. Tem dinheiro para pagar multa? Jamais.